Tudo bem, pessoal? Estive um tempo fora aí, estava passeando, dando umas voltas por aí e eu voltei aqui para o Brasil, fiquei triste e feliz ao mesmo tempo com a reportagem da revista Veja, Páginas Amarelas, com Cláudio Haddad. A reportagem, o objetivo é doutrinar. E vou explicar, fiquei triste porque, obviamente, doutrinação nas escolas é uma coisa odiosa e contente, aquele sentimento não muito contente porque eu estou dando um tiro no próprio pé, mas, enfim, muitos me contestavam. Eu venho falando isso há muito tempo, que existe, sim, doutrinação nas escolas públicas, uma doutrinação marxista da pior espécie possível. E aqui, esse cidadão, que é o Cláudio Haddad, formado pela Universidade de Chicago, que eu considero uma das melhores do mundo em economia, Escola de Chicago, ponta de lança, sensacional. E ele vem falando o seguinte, ele fez duas provas de exames aqui públicos. Numa, na primeira, ele diz aqui, respondi tudo de maneira que julguei a mais correta. E na segunda, ele responde da maneira ideológica, com a tendência, que ele acha errada, eu também acho erradíssima, mais dentro da tendência que a gente já sabe. Qual é? A tendência, hoje em dia, marxista, sei lá eu como chamar isso, esquerdista, comunista, socialista, deem o nome que quiser para isso. Enfim, ele fez. Na que ele respondeu corretamente, como tem que ser, foi reprovado. Na que ele respondeu erroneamente, mas com a tendência que existe, aí ele foi aprovado. E ele vem falando aqui, ele conta toda a história, vale a pena vocês lerem. E aqueles que tanto falaram, que não existia, gente, está aprovado. Eu acompanhei a escola dos meus filhos, existe a doutrinação. Acompanhei aquela professora muito simpática, com uma gracinha de menina, uma jovem professora de Santa Catarina, que também denunciou toda a questão. Agora, páginas amarelas da Veja. Eu sei, tem muita gente que não gosta da Veja, acha que tudo que está na Veja é errado. Mas está aqui, gente. Ele deu aqui o depoimento dele. E há uma tendência anti-lucro, anti-mercado, anti-liberalismo. Todos têm que pensar igualmente. Essa é a cartilha. A meritocracia vai para o espaço. Falar em meritocracia hoje, colocar isso em uma prova, você é reprovado. Então, estamos falando aqui de criar uma cultura no Brasil, uma cultura errônea. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A capa da Veja, aliás, a capa também é bem legal aqui, com o brasileiro Daniel Alves, jogador de futebol, que sofreu preconceito lá no Barcelona. Eu achei muito legal a atitude dele, mas isso já é assunto para um outro vídeo-debate. Fico por aqui, agradeço e fui.